Olá, pessoal! Eu sou o Bruno Bini, advogado e professor. Olá, gente! Eu sou a Jordana Maciel, estudante do Direito. Sou ex-aluna do Bini, tive aula com ele no primeiro e no segundo período da Faculdade de Direito. E o propósito, pessoal, desse vídeo que a gente está gravando aqui é de dar luz a um projeto que a gente teve, que, em essência, nasceu daquelas conversas que tão tipicamente marcam a minha vida acadêmica, a minha vida como professor, principalmente, que são aquelas conversas que alguns alunos interessados em discutir tradicionalmente levam comigo e a melhor forma de definir essas conversas é da seguinte forma, elas começam em um lugar e elas terminam em lugares inexplorados até então. Você quase não consegue conectar o início e o fim, porque a gente vai se perdendo nessas conversas. Eu sempre fui aquela aluna chata, gente. Eu sempre chamava o Bini para perguntar a coisa para ele no início das aulas, no final das aulas, no corredor, na frente da sala dos professores. E o Bini sempre me deu a abertura para a gente poder debater os mais diversos assuntos, tanto no direito quanto assuntos da sociedade em geral. E numa dessas oportunidades, dessas inúmeras conversas que a gente teve, teve uma conversa em especial, a gente tem um grupo de estudos, algumas das pessoas que estão assistindo provavelmente fazem parte. E num dia que a gente teve um encerramento precoce lá da reunião daquele dia, o Jordânio estava conversando. E um assunto, por exemplo, a respeito do qual a gente tratou na ocasião, é algo do que todos nós, de alguma forma, somos vítimas, no melhor sentido da palavra. Que é realmente essa realidade, que todos sabem, de uma deficiência na formação jurídica que o cidadão brasileiro em geral tem. A gente, como a gente gosta de exigir, a gente só vai aprender direito mesmo quando a gente entra numa faculdade de direito, quando a gente vai ser estudante de direito. E aí eu percebo isso, então, embora eu tenha tido até uma sorte de um ou outro professores passarem noções para a gente de Estado, de Constituição, eu fui aprender essas coisas propriamente. E vejo que muitos dos meus alunos aprendem propriamente quando entram na faculdade de direito, quando se tornam estudantes de direito. E em razão dessa deficiência no ensino do direito, no início da nossa vida escolar, é a gente achar a nossa dificuldade em saber o que é errado no direito. Eu me lembro, numa prova de História do Direito, está de uma professora que eu gosto muito, professora Luciana, eu escrevi, eu estava defendendo uma visão sobre um assunto, e eu escrevi que tal, eu não lembro o tema exatamente, e era contrário aos códigos brasileiros. E ela contou a minha questão, porque quais códigos? Então, assim, eu acho que a gente tem muita dificuldade em saber o que é proibido pelo direito e o que não é. E quando o que é proibido fica definido, qual é a origem dessa proibição? Eu noto em sala de aula, muitas vezes, a gente está ali discutindo as coisas, e eu até faço uma, rendo aqui uma homenagem ao atual primeiro período do primeiro semestre de 2022 da Universidade de FUMEC, porque os primeiros períodos atuais, eles me proporcionaram um bom debate sobre esse assunto, justamente porque eu pude trazer isso, que era uma coisa que foi enfrentada por mim no início da minha condição de estudante, da minha graduação, e eu sigo vendo, né, que em razão dessa já falada formação jurídica que a gente não tem anterior a entrar no Unes da Direito, a gente acaba encontrando, né, de definição do que é um errado ter ante um código, como a Joana colocou no exemplo dela, Constituição, Direito Penal e por aí vai, né? Dentro desse tema, eu acho que um assunto que traz, que é bastante polêmico, que traz bastantes dúvidas, é sobre o incesto. O incesto é crime? O incesto é inconstitucional? O incesto é um ilícito civil? Né, Bênis, você acorda que esse tema... Então é assim, porque foi, inclusive, um dos exemplos, porque muitos passam, né, pela nossa cabeça, quando a gente conversa sobre isso que seria o é errado e em que medida é errado, né? É importante ao estudante Direito e depois ao aplicador do Direito conseguir fazer isso que eu chamo de categorização, né, que é justamente dizer assim, isso é errado, mas... E sendo errado no Direito, em geral, a gente fala que é ilícito, mas é errado do ponto de vista penal, é errado do ponto de vista civil, é errado... E eu acho que esse é um excelente tema, né, já que a Jordana tocou nesse como exemplo, para que a gente possa, no segundo vídeo dessa série aqui de vídeos, que a gente só vai descobrir quantos são ao final das gravações, né? Destrinchar melhor. Melhor, exatamente. Então, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo e a gente se vê no próximo vídeo em que a gente destrincha, como a Jordana colocou. E muito obrigada por ter assistido. Ótimo, é isso mesmo. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.